A parte do Senhor é para a igreja, amém? Amém! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Pergunta para o irmão do lado assim O que você veio fazer hoje aqui? Pergunta a respeito, discretamente assim Isso! Agora você que me perguntou Você que ouviu a pergunta Eu vim adorar a Deus Aleluia! Glória a Deus! Foi isso que nós viemos fazer Nós viemos adorar ao Senhor Eu queria pedir a você, meu amado Que se colocasse de pé agora Oh, aleluia! Isso, meu querido Se coloca de pé Diz a palavra de Deus Ponte de pé e eu falarei contigo O Senhor ia até falar com você esta noite Aleluia! Quantos querem ouvir a voz de Deus? Aleluia! Existe uma sequência Para nós ouvirmos a voz de Deus Primeiro nós falamos Primeiro nós adoramos Primeiro nós clamamos Primeiro nós atraímos a atenção de Deus para nós E depois você ouve Deus, sabe? Amém? Então vamos atrair a atenção de Deus para as nossas vidas esta noite Vamos adorar ao Senhor Vamos glorificar ao Seu nome Vamos fazer com que o Seu louvor Esse que vai estar saindo da sua boca esta noite Chegue ao trono de Deus Para que Ele possa receber Como cheiro suave Aquilo que você trouxe com carinho para oferecer ao Senhor esta noite A sua adoração O Seu sacrifício de louvor Aleluia! Agora olha esse irmão O índice está do seu lado Olha que coisa abençoada Deus colocou do seu lado Agora você vai dizer para Ele assim Olha Sem você Eu não sou completo no corpo de Cristo Aleluia! Glória a Jesus O sorriso bonito que você viu agora Glória a Jesus Agora você vai dizer para Ele assim também Você é profeta Você está na casa do Senhor para profetizar com esta noite Para ser canal de bênção usado por Deus Você vai dizer para Ele assim Olha Eu acredito na sua vitória Diz isso Aleluia! Glória a Deus Glória a Jesus Nós somos grandes Engenheiros Grandes empresários Que olham às vezes os melhores lugares Os melhores pontos Aonde pode iniciar um projeto Um grande trabalho Ou uma empresa Ou um projeto em que Ele possa acreditar que ali vai ser bem sucedido Agora quando nós olhamos o nosso Deus Que Ele olha para mim e para a tua vida E diz assim Que projeto eu poderia fazer Na vida deste homem ou desta mulher Se não fosse através da minha graça Deus através da sua graça No seu amor Ele tem um projeto para fazer na sua vida E nós vamos estar louvando ao Senhor Com louvão que diz que O Senhor Ele faz projetos no deserto Só Deus para fazer isso, meu amado Diz comigo assim Senhor Mais forte Senhor Eu creio Que a minha vida É um projeto Teu E foi criado Para prosperar Para a glória do Teu nome Então, meu amado Se você acredita nisso Aplauda o Senhor E dê glória a Deus Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Vamos adorar ao Senhor Glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! As cinco ligas Isso! Glória a Deus! Isso! Aleluia! Agora eu vou dar uma palma Exatamente assim Glória a Deus! O povo em pleno do deserto A nuvem estava no pé Não tinha morte nem cedo Pois eu estava no banho Pois eu estava no banho Eu estou falando comigo É isso! Lá, lá, lá... Lá, lá, lá... Lá, lá... Lá, lá... Lá, lá... Lá, lá, lá... Lá, lá... As pernas nunca deixavam As roupas nunca empereciam Só para a custa interminável Eu não vi o que seria Oh, 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 oh 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 Aleluia! O povo enfrentou de certo A cruz estava por pé Não tinha o que vencer Pois Deus estava por ele Não vou fazer nada E nem vai fazer nada A sua vida também vai dar O povo enfrentou de certo Não havia doença Não havia doença Vinha no céu Uma lava-morte da terra sem fim As pernas nunca estavam Pernas do amor e crescidas Não tem nada Pelo caminho que seria E Deus é este O que está perto O que fez o seu Projeto do céu E Deus é este O que fez o seu Projeto do céu E Deus é este O que fez o seu Projeto do céu E Deus é este O que fez o seu Projeto do céu E Deus é este O que fez o seu Projeto do céu O que está por perto, o que fez o seu projeto do céu, que Deus é este, o que está por perto, o que fez o seu projeto do céu, que Deus é este, o que está por perto. O que fez o seu projeto do céu, que Deus é este, o que está por perto, o que fez o seu projeto do céu, que Deus é este, o que está por perto. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele é Deus de longe e Deus de perto, esteja Ele a distante que estiver, Ele consegue operar na tua vida, meu amigo, o milagre que você está precisando. Mas quando você clama ao Senhor, você consegue se sentir bem pertinho, meu amigo. Ele diz assim, ei meu servo, você está nesse deserto, mas eu sou contigo. Não vai faltar o alimento, não vai faltar a água, porque eu sou a rocha que vai perder água na sua vida. O calor não vai te incomodar, porque eu sou a nuvem que te cobre, que protege do calor do sol. Eu sou a proteção que você precisa. E quando você está dizendo que Deus é este, é o Deus que olhou para você e disse assim, ei, eu tenho um projeto na sua vida. Eu tenho algo a realizar na sua vida. Então diga comigo mais uma vez, que Deus é este? Mais uma vez bem forte. Que Deus é este, o que está por perto, o que fez o seu projeto no deserto. Que Deus é este, o que está por perto, o que fez o seu projeto no deserto. Que Deus é este, o que está por perto, o que fez o seu projeto no deserto. Aleluia! Oh, aleluia! Esse é o Deus que você está adorando. Que Deus é este, é o Deus que você está adorando agora. Aleluia! Glória a Deus! Levanta a sua mão, meu irmão, e adora ao Senhor. Oh, Jesus, diga assim, Senhor, obrigado por fazer esse projeto lindo na minha vida. Glória a Deus! Glória a Deus! Nós sabemos que é onde Jesus passava. A multidão o acompanhava. Estinais miraculosos aconteciam. Cegos enxergavam. Paralíticos andavam. Leprosos eram curados. Coxos voltavam a andar. Vários tipos de milagre. O Senhor ressuscitava mortos. Agora eu pergunto a você, meu amado. O nosso Deus mudou? Ele não mudou. O nosso Deus está aqui e quer fazer esses milagres também. Na minha e na tua vida. Só basta nós adorarmos e acreditar que o milagre de Deus pode acontecer esta noite. Aleluia! E você vai adorar ao Senhor juntamente conosco, dizendo que você crê no ágio de Deus. Se você passou a noite chorando por alguma tristeza, não se preocupe. O choro não vai durar mais do que uma noite. Quando amanhecer o dia vai ter uma grande festa preparada para você. Preparada pelos anjos do Senhor para você adorar ao Senhor. E receber as maravilhas do céu. Então adora ao Senhor e medita na letra desse louvor. Traz resistência para a sua vida através do poder da fé. O milagre que você precisa que aconteça. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 A curta honra Olha a coisa ali não, você vai declarar agora, cantando É a tia de vergonha A curta honra em dias de vergonha A esperança Tem tempo sequer Tem tempo sequer Tem tempo sequer Aí você fica pensando Talvez Se informa e vacia Seja pelo primeiro Mas o haja de Deus Aleluia O haja de Deus 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 A sua vida A sua vida O haja de Deus O haja de Deus O haja de Deus Ao amanhecer a tua honra Em dias de vergonha A esperança O tempo se dera Talvez Se forma invadir, esqueça o teu nível Mas não haja de Deus Um haja de Deus Um haja de Deus Te ouvirás Se é tempo de chorar Se for tempo de chorar, meu amor, você vai chorar Pode até chorar Mas a gente vai passar esse tempo Mas haverá Uma festa Ao amanhecer Ao amanhecer Não existe nenhuma noite Não existe nenhuma noite Não existe nenhuma noite Não existe nenhuma noite Há de Deus 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 Haja o salão e bebe o salão Aleluia, viva o levo Sãs e tais, sempre chorar Pode até chorar Mas haverá uma festa Amanhecer Vai acontecer, meu Deus Vai acontecer, meu Deus Tempo de sonho E o senhor vai cantar só Um choro de tristeza Um choro de alegria E vai ser chorado Uma luz do dia Vai ser alegria Mas haverá Uma festa Amanhecer Amor pode ser 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 Isso você profetizou Meu amado Você acredita nisso? Você profetizou Levanta a sua mão comigo Isso Dê glória a Deus Diga aleluia Jesus eu te amo Jesus eu creio Que eu vou sorrir Senhor Eu creio Nessa linda festa Que está sendo preparada Para minha vida Jesus Amor pode ser Amor pode ser Amor pode ser Você pode estar Chorando hoje Meu amado Mas o Senhor Está preparando Algo lindo Para presentear A tua vida Na mão do Lá Assumir Candarábia Porque o nosso Deus É o Deus Que opera no deserto Você está passando Nesse deserto Está passando A noite chorando Crenha que o dia Vai amanhecer E os santos Vão te receber Com uma linda festa E um banquete Preparado do céu Para a tua vida Na sua irmã Lá Lá Candarábia Então meu amado Adore ao Senhor Aplauda ao Senhor E continue adorando ao Senhor Porque hoje É noite de milagre Meu pastor Glória a Jesus